O que é isso? E vamos continuar chamando a vossa atenção para o próximo agrupamento que vai entrar já de seguida em palco. Ora, fundado em 21 de novembro de 1947, é um dos primeiros rasportóricos do Conselho de Tondela. Este agrupamento tem como objetivo o estudo, a defesa e a divulgação do folclore e também da etnografia desta aldeia e da região de Tondela. Os trajes são aparentemente simples, mas são riquíssimos em promenores no seu talho e confeção. São conjugados também com alguma variedade que empresta por isso mesmo beleza a estas danças. Entretanto, destaco exatamente para alguns destes trajes. Desde logo o traje domingueiro, o traje de trabalho, de camponês e camponesa. Também o traje de oleiro, o da vendedeira, de louça preta, da ceifeira e da sardinheira, para referir alguns. As danças são algumas delas lentas e de roda, embora também algumas mexidas. Devido à procura de trabalho por outras regiões do país, o folclore desta região e desta aldeia sofreu, obviamente, influências de músicas e danças de outras regiões. A tucata é composta por um coro misto e tem como instrumentos acordeões, viola, ferrinhos, bongo e reco. Aplausos para o rancho folclórico, as cantarinhas de molelos, Tondela. Bem-vindos! Aplausos 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 Amém. 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 Vamos então ouvir e ver as voltas que o vinho leva. Vamos lá. 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 Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado pelos vossos aplausos, porque vós, com os vossos aplausos, dão força aos dançarinos para que não haja cansaço. E assim, terminámos a nossa atuação, iremos sair com um fardo, que não é um fardo mandado, não é um fardo desgarrado, mas sim aquele fardo que o nosso antepassado cantavam, não com o som de um acórdio, mas com o som de uma gaita de beijos nas tabernas da nossa terra. Era assim que se passavam um bocadinho da noite das nossas aldeias. Amém. 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 A pausa para o rancho fotórico, as bandeirinhas de molelos de Tondela. Obrigado pela vinda, obrigado pelo vosso foco de lor e bom regresso até as vossas casas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E vamos prosseguir chamando-o a palco, chamando-o ao estrado, o próximo agrupamento interveniente neste festival. E que vem do Algarve, vem de Tavira. Em 1963, o Tílio Dourado criou, na Casa do Povo, o Rancho Fotórico da Luz. Era ensaiador rezendo o Pacheco, que com algum nível técnico, mas tinha o agrupamento de fraca atividade, teve apenas a duração também de dois anos. Portanto, foi uma vida breve a primeira formação. Em maio de 1966, depois de um exaustivo trabalho, de recolhas de trajes, trajes antigos naturalmente, danças, cantigas de trabalho, bailaricos, nazeiras e festas tradicionais, com muita pesquisa e testemunhos daqueles que sabem mais, que são os nossos idosos. Em colaboração também com o seu fundador e com a colaboração de Jorge Bento, este agrupamento de folclore foi reorganizado. Auxiliado também pelo grande fabulorista Algarvio, Henrique Ramos, também ele já falecido, com esforço de todos os elementos e dirigentes, foi adquirido prestígio, que o levou a percorrer todo o país, Europa, Norte de África, América do Norte, entre outras muitas regiões. O êxito do agrupamento levou até a ser uma etiqueta de divulgação e promoção da região turística do Algarvio. E junto das comunidades portuguesas, que são radicadas pelo mundo também, fez grande sucesso e foi alvo de grande acolhimento. É sócio fundador da Federação de Folclore Português e Associação de Folclore e Etnografia do Algarve, inscrito no Iratel e Instituto Português da Juventude. É pessoa coletiva também de utilidade pública desde 1996. Este agrupamento, enquanto entidade, é também nomeado Personalidade do Ano no Algarve, na área da animação, em 1988. O Rancho Folclórico é tentor da Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata, em 1992. Aplausos para o Rancho Folclórico da Luz de Tavira. Bem-vindos. Continuamos com esta edição especial da SKAI Portugal e também da Rádio 100, a propósito do Festival Nacional de Folclore, que é uma organização do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Algarve. Queremos também pedir desculpa aos nossos telespectadores e também aos ouvintes da SKAI pelo som do exterior que aparece na nossa reportagem, mas nós não temos som de recorro para efetuar nas melhores condições esta edição especial da SKAI Portugal. Deixe-me ficar nesta edição especial. A SKAI Portugal. A SKAI Portugal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?